Eu não sei como, mas vou ter que dar um jeito de te esquecer por mim Perdi as contas, quantas vezes te pedi pra não brincar comigo Infelizmente você nunca me escutou, não deu valor ao sentimento Eu posso até ficar longe de ti, mas perto eu não aguento As vezes a gente tem que ter coragem quando chega o momento, isso é certo Sair de um grande amor não é legal pra qualquer um que ama e queira estar perto Eu abri mão de tanta coisa por você Não deu Mesmo assim se alguém me perguntar, vou dizer que valeu Quem acha que valeu? Valeu Cada momento que eu pude te abraçar A gente fez amor, eu sempre vou lembrar E tá tudo guardado no meu pensamento Vem daí Valeu Os beijos que me deu, eu achei que tudo passa Pra mim só não valeu quando me fez trapaça E resolveu brincar com o meu sentimento Valeu Cada momento que eu pude te abraçar A gente fez amor, eu sempre vou lembrar Está tudo guardado no meu pensamento Valeu Valeu Os beijos que me deu, eu achei que tudo massa Pra mim só não valeu quando me fez trapaça E resolveu brincar com o meu sentimento Valeu Coragem Quando chega o momento, isso é certo Sair de um grande amor não é legal Pra qualquer um que ama e queira estar perto Eu abri mão de tanta coisa por você Só me querer Não deu Mesmo assim se alguém me perguntar, vou dizer que valeu Vem daí Valeu Cada momento que eu pude te abraçar A gente fez amor, eu sempre vou lembrar Está tudo guardado no meu pensamento Valeu Os beijos que me deu, eu achei que tudo, tudo massa Pra mim só não valeu quando me fez trapaça E resolveu brincar com o meu sentimento Valeu Cada momento que eu pude te abraçar A gente fez amor, eu sempre vou lembrar Está tudo guardado no meu pensamento Valeu Os beijos que me deu, eu achei que tudo, tudo massa Pra mim só não valeu quando me fez trapaça E resolveu brincar com o meu sentimento Valeu 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 O amor do vale, valeu Valeu